Eu parei, esse jogo eu não vou trollar nada, zero, eu vou só dar na cara, eu vou fazer sem mais de 100 de ADR, eu venho pelo 100 de ADR. Toma, ó, aqui já foi o 100 de ADR do round. Entreguei, biscoito, tem um na esquerda esse pano altar ainda, eu acho que tem, confirmado aí. Ainda dei a calzinha, velho, morreu três pro cara que eu dei a cal. Nossa, os caras são bons, velho. Ah, é os caras que estavam com chitado, pô. Ué, mas aí pegou o memo lobby do cara... Pegou, pegou, pegou o memo. Conseguiu, conseguiu fazer esse feito. Ele fez essa escolha. Não, mas aí ele tá, vocês ficam espancando um nível de level 16 igual eu, e fica falando que tá tudo bem. Pega um levelzinho maior, já tá chorando no pisto, vamos ganhar, porra. Eita, tô afiado, viu? Ficou fazendo piadinha, voltou afiado. Ó, rushar, 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 escuta em mim. Cara, bora. Não, porra. Bora, porra. Olha aí, ó, você vai morrer, cara. Mais um vindo, mais um vindo. Não, e eu achando que eu tava me enrolando, velho. Eu não sei pra tirar essa guinhaca. Aí eu morro, o sapato de cimento tá com o Cinti Life ainda lá. Mas não é esse papo que você falou que quem joga sério tá ali pra tirar uma arma pra valorizar? É verdade. Agora você mudou o discurso, então. Aí, quando é tu... Aí foi humilhado. Ah, mano, esses caras tão em choque, mano. Isso aqui é verdade, viu? Aham. Já foi. Legal, Gal. Aí, entrou. Olha o montinho. Entrou, vc, cuidado. Calma da rapa, calma da rapa. Escuro, escuro. Escuro, entrando. Vc tá habitado. Legal, rapaziada. Legal, legal. Falaram aqui, tá ligado? Ah, pô, o Gal só sabe jogar trolando. Queria ver ele jogando mais direito, ele é ruim. Ah, pô, vou jogar sério. É, então. Pô, se eu jogar sério é isso aí. Não dá muita graça, não. Caiu errado. Aí. Caiu errado. Não dá muito certo, não, velho. Opa, mais um. Chegamos somando. Mais dois. Ah, que... É uma brincadeira, pô. Passou a Lili minha, ué. 2017, ele trazia esse round. 2017, ele ia saber onde tá os dois aí. Ah, não tem porquê, igual. Ué. Mac, chega aqui comigo, chega aqui comigo, chega aqui comigo. É? Chega aqui comigo, ó. Tô chegando, chegando, chegando. Você aqui, eu do outro lado, eu vou fazer a gásinha e é nóis, ó. Legal, legal. Ai, eu vou quebrar pra vocês também. Ai, que bonito, que bonito, que bonito. Não, ai não. Não, olha lá, tá vendo, tá vendo. Cara, eu vou salvar a sua vida agora. Não, não, não. Não, eu tenho controle, eu tenho controle. Eu vou fazer uma loucura aqui, mas é... Tava dando bom, tá dando bom. Ué, a loucura foi feita, I Love Cheesecake. Você quer que eu mato? Entrando escuro. Não, não mata, não mata. Só jogo que sabe. Não, jogar o que sei é matar. Ué, travou. Não, não vou matar. Aí, ó, pra fazer história. Ó lá. Deixei ele ver, olhado meu olho. É, não tinha o que fazer. Ué. Ah, na, tira. Ah, cara, se entregar essa beleza... Não, não é. Não, não é. Na próxima, hein, velho. Não, eu deixei ele olhar meu olho. Ah, eu mato toda a história. Imagina o desespero que esse cara tá nesse momento de mim. É, vem cadeira, hein. Acharam, acharam, acharam o caminho das índias. Ó aí, ó aí se tivesse acertado, Nacky, aí, ó. Aí, ele veio. Beleza. Mais um, 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 um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Nossa, ele tá jogando. Vou fechar na direita depois da moto, vou fechar depois da moto, Galvão. Ele vai tá longe, ele vai tá longe. Ele tava não tapestuado. Tá, tá, tá. Tô plantando o ar. É? Aham. Ih. Não plantou, não vou plantar. Boa. Calma aí, só, rapaziada. Tamo jogando aí, parabenizar todo mundo, velho. Caralho, que é isso, não é isso, não. Mas, isso aí não tem graça, velho. Vou ficar fazendo isso o dia inteiro, velho. Ué. Gente, hoje, gente. Nossa, agora quando arraste meu, vai ter venho aqui, cara. Mais um. É, mais um. É, mais um. Escuro e escuro. Escuro e altai. Escuro e altai. Já assustou os caras. É seu, BT, é seu, BT. Nossa. Se der, o fera. Vai, vai. Pururu Capique. Pururu Capique. I love, I love. Legal, legal. I love. Pururu Capique. X1. É bom avisar. I love. Tá no escuro, BT. Tá no escuro, é. Você ama isso, BT. Já serviu ele no escuro. Aaaaaaah. Legal, 2x2. 2x2 obrigação. 2x2 obrigação. Tá no mercado do aço. Tá no mercado aqui, ó. Vou plantar pro céu, tá? Ah. Plantei pro céu, Gal. Ah. Ah, o Gal tá na situação perigosa. Se morrer é bom. Se morrer é bom. É, já morre ele. E aí lá, um x1. Morri, morri pra você. Beleza, beleza, beleza. Beleza, terceiro HS, GB. Morri pra você, tá pro céu. Tá pro céu, tá pro céu. Só o da HS. Ué, desligou mal. Ué, desligou mal os dois. Olê, olê. Ah, tá ligado. Calma, galera. Tudo planejado. Nossa, fizeram uma parede. Ué? Nossa, ele deu um ali. Ué? Ué? Olha o Gal. Eu ia humilhar ele de novo, velho. Acabou a bateria do cérebro. Eu pensei, eu tô ligado. Você, velho, ia ficar good, velho. Você ia correr, pegar no céu e depois só ia lutar com ele. Você sabia, velho. Tava jogando no... 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 Tate Pad, né? Se morrer é bom, Sil. Se morrer é bom. Tá, vou morrer aqui, então. Peraí. Ah. Ah, o que passa na mente do palhaço? Ah. Aí, se morrer é bom. Se morrer é bom. Se morrer é bom. Eu gostei, eu gostei que ficou esse lance, né? De quem vai tirar a mira primeiro. E você sustentou. E você, ó, vou até te dar esse M4. Porque você sustentou ali a brincadeira. Quem é que é drop ou eu, Naki? Pega lá embaixo, então. Ah, no tempo de tempo. Cell. Nossa, Cell. Tem três aí, tem três aí. Cell Bomb Liga. Ué, cara, me travaram, cara. Sai da frente, Gal. Ah, cara. Chico. Quero mesmo, cara. Tô mal, ó. Para com isso, cara. Faz com o vírus. Eu tô mal. Só vale girando, girando. Ué. Entendeu. O Pro 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 entendeu. Finaliza na Molotov, tá ligado? Tá. Aí, ó. Legal. Ah, velho. Era a Molotov aí. É, cara. Era a Molotov, cara. Ganhou, ganhou. Eu ia subir. Eu ia subir em cima da cabeça dele, mano. Não, pô. Pediu pra pedir na Molotov ainda. Desse estilo. Dá uma, cara. Vai, vai, vai. Eu vou dar um dia aí, cara. Entregou, entregou. Ah, eu vou vender. Manda cá, manda cá pra finalizar. Vai, igual. Ó. É. Você vai fazer a pay? Tá aqui, BT. Tá aqui, AK, cara. Aí, eu dropei. Eu vendi uma granada. Dropei pra ele. O bicho... É brincadeira, cara. É, ele já era. Você tá descontando aí nos seus amigos, o que os caras estão fazendo com você. Mas eu já dropei. Ah, cara. Tá fazendo demorando. Eu perco o respaldo. Agora vai. Não, pega essa gai. Aí, aí, aí. Não, não. Não, 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 não. Todo mundo brincando. O Stilega virou pra mim e falou que a AK pega voando e jogou lá fora e eu tive que pegar voando, tá ligado? Então, eu só dropei do lado dele, Stil. E já foi o suficiente. E ele já meteu e já deu esse show aí? Já a mente do palhaço tá assim. Ó, eu já joguei, ó. Já joguei a AK. Aí tá aí pro seu lado, garotinho. Aí, ó. M4, M4. Tá. É, aí. Liminha, faz o entry pra ele, Liminha. Faz o entry. Ó lá. Eu tô base. Eu tô base. Quer usar uma câmera? Quer usar uma câmera? Você tem câmera aqui. Se quiser usar... Ué, virou R6 e é a fase de drone agora? Ué, não tumultua. Não tumultua. Fica parado, Fica parado. 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 Ah, Liminha. Legal. Matou. Matou. Brincadeira. Ó, ó. Que... Não, não, não. Olha lá, tá falando de liso. Não, olha aí, ó. Aí. É aí que vira bagunça. É aí que eu dou razão. É aí. Que isso? Que isso? Que isso? Aconteceu. Aconteceu. E aconteceu. Quando a gente menos, a gente esperava, aconteceu. Você viu como ele fez? Aconteceu. Vou fazer a flash. Vou fazer a flash. Come ele, garotinho. Come ele. É você, BT. Ué. Eu amo. Que isso? Não, não dá não, cara. Sério mesmo. Valeu, valeu. Ô, velho. Tem quatro rounds que eu sobro e tu fica gritando a mesma frase, sem nenhum anexo. Você fica, ah, ah, I love, I love, I love, tipo, não tem graça, não tem ganhada, não tem nada. Você só quer me fuder, irmão. Corre, irmão. Instala um vírus no meu PC, melhor. Eu não tenho que escutar sua voz. Porra, todo lado. É, é isso aí que o GBL fez com o PC. Ai, caralho. A mente do palhaço já foi, mano. É isso aí que o GBL fez. Nada, brinco. Nada. Ai. Ih, Sany. Vai estar os dois lá. Vai estar o D2, Sany. Confia no que eu estou falando. Você vai matar o outro, você vai matar o outro. Dez segundos. Isso. E a parede vai cair. Não é... Não é de coisa não, velho. Aí tá lá, tá lá também. Ah, fiz a jogo. Pô, eu fiquei com o teu, ué. Ué. Pô, eu fiz toda a jogada desenhada pra cá, o que eu recebi, gente. Não, foi isso, foi isso. Não, foi legal agora. Ai, mas vão pausar. Vai chegar um complete. Não tinha por que isso aí, ele ia. É, mano, você tá lançando. Não tinha por ti, não tinha por ti. Não tinha por ti, velho. Não, pô. Gente. Que fude é essa? Ué, ué. Nossa, cara. Que loucura que eu vi aqui. Que loucura. O Stilega... Não, pô. Aí não, Stilega. Sério mesmo. Aí não, você passou, você cruzou, você cruzou todos os limites agora, velho. Tá muito suado, tá muito suado. Escuro, escuro, escuro. Que é nóis, é nóis. Tá com 60 de vida, Nack. Se for humilde, entrega. Que sangue frio, jogou muito, Nack. Olha só, ele joga, ele joga, ele joga. Que loucura, cara. Que loucura, que loucura, que loucura. Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura. Bonito, bonito. Isso é bonito. Isso é bonito. Tá tranquilo. E agora é a hora da verdade. Pô, falei que eu ia fazer sem aí, peguei um pouquinho pesado, tá ligado? By Fallen, ó. By Fallen. Ué, essa foda. Ué, o que que é isso? Ué. É o ar-condicionado, velho.